Mudando de assunto, a Associação do Voluntariado de Varginha Vida Viva está nos preparativos para realizar e participar das tradicionais festas juninas do município. Esses eventos garantem recursos que contribuem para a manutenção dos serviços prestados gratuitamente a pacientes em tratamento contra o câncer. Além de comparecer nas festas, cada cidadão pode fazer doações. Saiba como ajudar a instituição. É uma época muito feliz para nós, porque esse contato com o público é o tanto que nós recebemos de pessoas que reconhecem o nosso trabalho durante as feiras e que ajudam, que às vezes a gente nem sabe que a pessoa não quer. E é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos pedir ajuda. Nós já pegamos oito dias de festas juninas. E as festas juninas resultam num pouco de dinheiro para a gente manter a vida viva, comprar remédio, comprar todas as necessidades do paciente. Cesta básica, agora está chegando o inverno. Se você tiver cobertores que não usa, porque hoje todos usam edredons, então nós precisamos muito para aquecer os nossos 33 mil pacientes cadastrados na oncologia. E aqui sobre as festas juninas, nós vamos pegar, já pegamos no shopping, no Unis, pegamos também no Sese, essas festas grandes no Marista. Todos nós somos convidados por causa da qualidade dos nossos quitutes. Então eu convido vocês a irem às festas, que vocês vão gostar muito, mas agora vai ficar um pedido. Precisamos muito que ajudem com o material. Uma lata de leite condensado, um quilo de canjica, o amendoim, o bacon, a linguiça calabresa. Nós precisamos disso tudo, porque nós fazemos muita coisa boa. O nosso Angoa Mineira é famoso, isso aí nós temos que levar de quatro panelas enormes. E aí eu preciso, o Vida Viva precisa de vocês, porque senão não dá lucro com o preço atual dos mantimentos. Então aqui fica o meu pedido e de toda essa equipe maravilhosa que vocês vão ver, são voluntárias, são funcionárias que estão aqui. É a turma que mais tem coração desde 28 anos atrás, quando eu fundei. Tive turmas ótimas, mas essa é aquela que os funcionários trabalham, claro, para ter a sobrevivência, mas que também trata o paciente como irmãos. Então eu preciso de vocês e precisamos de mais voluntários também. Fica aqui o convite. E só para confirmar a agenda de eventos, no dia 8 de junho a festa é no Colégio Marista, no dia 20 no Colégio Alfa, nos dias 28 e 29 no Clube Campestre, no dia 6 de julho no Calçadão da Venceslau Brás e nos dias 6 e 7 de julho no Via Café Shopping Center. Participe e ajude a manter a obra social da vida viva em Varginha.